Olá, você sabe o que fazer legalmente quando alguém morre? Existem questões que devem ser resolvidas e é sobre a legislação que envolve o tema que o Repórter Justiça de hoje trata. O programa está começando agora. Você tem medo da morte? O medo da morte, segundo os especialistas, não nasce com as pessoas, mas ganha dimensão com o desenvolvimento delas, principalmente na infância. O assunto não tem discussão nas escolas, ou seja, ninguém nos ensina desde cedo a lidar com essa realidade inevitável. Eu acho que lidar com a morte é sempre muito difícil, mas a gente precisa... Eu acho que quando a gente aproveita bem a vida e entende que a vida tem um fim e aceita que a vida tem um fim, a gente lida melhor com a morte. O problema é chegar nisso. Eu acho que as pessoas, de modo geral, elas vivem como se elas não fossem morrer nunca, como se as pessoas que elas amassem nunca fossem morrer. A gente tem uma tendência de não pensar na morte. E não há, na opinião deste especialista, melhor remédio para a dor da perda do que a vida que segue. Tentar conhecer gente nova, tentar rever os amigos, reencontrar os amigos, sair um pouco de casa, ficar perto da família, enfim. Tentar ocupar o tempo e tentar não deixar aquela dor consumir. Porque se a gente se entrega e se a gente deixa, a dor nos consome. A humanidade assiste a aterrorizada a mortes todos os dias, as naturais e as provocadas. É uma mistura de medo e dor. Mas a maneira de encarar esse fenômeno nem sempre foi assim doloroso. Para algumas civilizações, a morte era muito importante. Os ritos funerários dos gregos, por exemplo, incluíam a cremação. A ideia era manter as memórias do falecido nas cinzas. Os egípcios, impressionados com os grandes mistérios da vida, passavam a existência em preparativos para a morte. Já na Idade Média, havia uma certa familiaridade com o ato de morrer. As pessoas criavam rituais para se despedir. A morte era tida como normal. O medo de morrer pode funcionar para o ser humano como uma espécie de freio para perigosos impulsos. Por exemplo, se eu tento atravessar essa rua a qualquer momento, eu posso ser atropelado e morto pelos carros que vêm de lá. Mas, se eu espero a hora certa, a cor do semáforo, eu me dou uma chance. E aí, ironicamente, a conclusão que a gente chega é que o medo de morrer preserva a vida. E aí, você ainda acha que a morte é uma aliada ou uma inimiga? A curiosidade de saber o que está do outro lado não é maior do que a dificuldade de, na dor, ter que resolver questões muito práticas em relação a quem se foi. A pessoa morreu no hospital, a primeira preocupação tem de ser com o registro do óbito. E esse registro tem de ser feito na cidade em que ocorreu o óbito. Então, a pessoa estava passando férias e veio a óbito na cidade em que estava passando férias. Ela deve promover o registro do óbito naquela cidade. Ela não deve fazer o traslado do corpo sem antes fazer o registro. Porque se ele trasladar o corpo para lá na cidade de destino tentar fazer o registro de óbito, ele vai ter dificuldade. Ele vai precisar de uma autorização judicial. Existem questões relacionadas à vida financeira do falecido que devem ser resolvidas rapidamente. A primeira coisa é cancelar todos os cartões de crédito, porque senão os juros de mora, as multas, vão ser todas colocadas para o espólio pagar. O espólio é uma fotografia, é a situação congelada da herança do falecido. Quando uma pessoa falece deixando bens, direitos e obrigações, a família tem que fazer uma lista desse patrimônio. E entrar ou na justiça ou no cartório para fazer o que nós chamamos de inventário. E nomear um inventariante que vai administrar essa herança, até ela ser partilhada. Hoje, se o falecido deixou todos os herdeiros maiores e capazes, esses herdeiros têm a opção de fazer o inventário em cartório. Eles não precisam ir à justiça. Eles vão num cartório de notas, que é aquele cartório que reconhece firma, que faz procuração, e vão reunir a documentação e fazer o inventário desse falecido. Eles vão reunir os documentos que comprovam que aquele falecido tinha bens, por exemplo, a escritura da casa ou a matrícula passada por um cartório de imóveis, aquele documento de propriedade de veículo, o extrato bancário para demonstrar um saldo bancário, o comprovante da restituição de imposto de renda, para demonstrar o saldo de restituição, reúnem esses documentos, mais a certidão de óbito do falecido e os documentos pessoais dos herdeiros, a carteira de identidade deles, e fazem, é muito rápido, uma escritura pública de inventário e partilha. Quando a pessoa não deixa patrimônio, como pagar as dívidas que ela deixou? Essas dívidas, elas se extinguem, porque as dívidas não passam para os herdeiros. Então, se não tem bem para satisfazer, nem dinheiro para satisfazer a dívida, ela é automaticamente extinta, não tem como cobrar. Há situações de crédito que foi contraído, que já vem com um seguro embutido. Em relação ao crédito consignado, é bom que se diga que todos eles têm como garantir a folha de pagamento. Então, quando a pessoa falece, essa dívida é extinta. O crédito consignado, ele termina. Assim como os financiamentos imobiliários, que também têm seguro. Já os créditos em conta, aquele CDC que você faz automaticamente ali na conta, quando o falecido deixa esse tipo de dívida, quem é que vai honrar? O espólio, a herança dele. Guardados os 50% de herança dos herdeiros naturais, o que é exigido por lei, o falecido pode deixar os outros 50% em testamento. Ele pode ter feito esse testamento ou particular, de propunho ele mesmo é redigido, ter chamado as cinco testemunhas que assinaram no final esse instrumento de testamento, ou ele pode ter feito um testamento público, que é o mais seguro, de que não vai ter nulidade e que vai ser cumprido, é o mais tranquilo para ele de que vai ser preservado. Imagine que o testamento público, ele pode perder aquele documento, se perde a vontade dele. A omissão de um herdeiro natural pode fazer com que a partilha seja revista. Esse registro de óbito é feito sem fazer menção ao nome dele. Ele não toma conhecimento da morte do pai e o inventário vem a ser feito sem que ele participe. O inventário judicial ou extrajudicial e ele é prejudicado, ele tem o direito de ação chamado direito de petição de herança. Ele tem o direito de cobrar, de receber dos demais herdeiros aquele quinhão que lhe cabia. Um herdeiro que recebe cobrança de dívida do falecido, que não deixou o patrimônio, possivelmente terá de recorrer à justiça para se livrar dela. Quando uma pessoa falece deixando dívidas e um credor uma hora vai lá e quer cobrar, ele vai, por exemplo, mandar uma carta, uma notificação ou vai ajuizar uma ação contra o falecido. O inventariante recebendo aquilo ali, geralmente alguém vai saber de alguma forma, o inventariante vai informar nos autos ou vai responder aquela notificação informando que a dívida era do falecido e que ele não deixou bens para honrar aquela dívida, não houve nem inventário. Ele tem que provar isso para aquele processo não correr a revelia, para não acontecer alguma coisa assim. Mas de qualquer jeito a dívida não passa para o herdeiro nem para o meiro. Na existência de uma herança, mas de uma dívida maior do que ela, o herdeiro tem uma alternativa legal para não se endividar. Se o valor devido é maior do que a própria herança, o herdeiro pode escolher entre receber o patrimônio e assumir a dívida ou mesmo renunciar. Ele renuncia e o credor inicia uma execução contra o espólio. E ele vai fazer um ato, ele vai no cartório e faz uma escritura pública de renúncia de direito de herança. Ele só, uma escritura de um parágrafo. Eu digo que houve o falecimento de meu pai com a identificação tal e por este ato aqui eu renuncio ao direito de herança dele. Ele fica totalmente excluído, tanto de receber algum patrimônio como de responder por alguma dívida daquele falecido do seu pai. Se você pode fazer um ato aqui, você vai ter um ato aqui e você vai ter um ato aqui. Eu vou ter um ato aqui. O que é isso?